Bom dia, queridos filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Nossa Senhora, nesse mês de maio, mês de Maria, mês de nossa mãe, nos ampare em todas as tribulações. Queridos filhos e filhas, certos desta presença materna, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, o dia começa e em nome da Trindade eu me coloco na Tua presença. Amado Senhor, assim como a escuridão deu lugar à luz com o nascer do sol, que como fruto desta oração, Senhor, eu posso experimentar a presença do Teu Espírito em todos os meus afazeres. Que a força do Teu Espírito me acompanhe, Senhor, neste dia, na vida profissional, que eu possa me empenhar veementemente para em tudo ser bem-sucedido, Senhor. Peço, Senhor, que no meu ambiente de trabalho haja harmonia e paz, afaste a falsidade, a mentira e a discórdia. Senhor, se alguém de mim se aproximar para denegrir a imagem do meu irmão, cela os meus ouvidos, a calúnia e minha boca a toda maldade. Amado Senhor, que a força do Teu Espírito me acompanhe na vida pessoal, nas minhas decisões, nas opções, que o Teu Espírito Santo me ilumine em cada decisão a ser tomada, no olhar a ser dado, na mão a ser estendida, nos braços dispostos sempre a acolher. Senhor, no início deste dia, que o Teu Espírito esteja tão plenamente em mim, que eu possa, Senhor, trabalhar, conseguir o pão de cada dia com o suor do rosto, mas que os anjos velem sobre a minha família. Velem sobre aqueles que ficam em casa, os que vão ao trabalho. Afaste, Senhor, de todo o perigo, do corpo, da alma e que no final deste dia, Senhor, todos nós possamos nos reencontrar em casa, cansados, porém protegidos e sem dúvida com a Tua bênção guardados no Teu amor. Amado Senhor, o dia começa e com Tua presença, com Tua força, tudo enfrentaremos com fé, certos da vitória. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. 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 Amém.